Bonito que eu não tô saindo agora. O que eu falei, cara? Quer um empurrãozinho aí? Já saiu, saiu, saiu. Dá uma batidinha na poupança? É, eu dei um totó nele ali. Ei! Quase, moleque. Caralho. O comboio mais atrapalhado que existe é o nosso. Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2, galera. Para mais um episódio aqui da nossa série Vida de Caminhoneiro, mano. E hoje o comboio tá da hora, o comboio tá top, galera. Eu tô aqui com o mano Dudu, com o LSM, acertei. Com o canal Rapaplay, o pesadão tá aí. E com o João, manda um salve aí, galera. Fala aí, galerinha. Rapaziada. Aê, rapaz. Beleza? Nuz! Nuz! Por que vocês falaram pra dentro? Ninguém falou pra fora assim. Fala, rapaziada! Fala aí, caraca. A gente, hoje, deixa eu botar. A gente vai fazer uma entrega hoje, galera, de laranja. Eu estou com 20 toneladas. A gente vai convertindo a Dunceldor, da empresa Eurogod. Beleza? Então, partiu, maluco. Partiu, Dudu. Pode puxar o bonde aí, mano. Já puxei, vamo embora. Ai, pera que o volante tá virado, o volante tá virado. Aí, a galera que tá aí já pode ir na frente aí, ó. É passar, passa o RD, né, pra ele ver nós, né? Sim, pode me passar aí que tá na visão que tá na visão. Ai, pera que tá o sinal. Cuidado aí, cuidado, tá vindo um aí, ó. Pareada marota. Vocês me passam na rua lá, porque aqui tá... Tá estranho, estranho. Sinal vermelho. Era só eu, tava com o Renault. Aí, pode ir. Vamo embora, vamo embora. Tá com qual caminhão? Um minuto. Eita, deu um lag e egg. Olha o trem passando lá, ó. Agora eu quero pegar aquele comboio que passou aqui. Quer pegar aquele comboio? É, quero fazer cagada, né? É, que dá. Deve ter mais ou menos quantas pessoas naquele comboio? Quantos caminhões? Tinha 15. Ai, o lag do RD, né? Nossa, quase que eu bato no Leandro agora aqui também. Deixa eu até passar aqui já. É, eu acho que eu vou passar aqui. Vou até distanciar de vocês, porque eu sou o piloto correto. Se vocês ficam nessa de cima. E aí? Você fica aí na prazena do RD, velho. Mas eu tô aqui na ventona. Ó, cadê vocês? Aqui, ó. Eu tô atrás de você. Nossa. Já chega aí. Pode ir embora que eu... Cara, eu não sei o que que tá acontecendo. O alcance do retrovisor tá no máximo. Só que tá sumindo tudo, assim, rapidão. O meu aqui também tá assim. Ele tá sumindo também. Será que... Não, mas não pode ser. Também tá normal. Tô vendo os caras lá atrás pelo retrovisor aqui. Eu tô vendo só você aqui, ó. E tá, tipo, se dá dano pra ver que tá sumindo muito perto as árvores, essas paradas. Cê ligou? Entendi. Tá no máximo. É, tá uma coisa errada. Vai. Não, hein? Nossa, o Dudu tá longe já, hein? Falou, andando devagarzinho aqui. Falou, andando devagarzinho aqui. Agora tô vendo, Dudu. Tem o Dudu e um cara entre eles, assim, que deu um colado na poupança jovem dele. É, essa mesmo. Ando devagar, porque já tive pré. É. Nossa, a gente vai pegar mal o caminho desse zoom vai e volta, hein? Mas assim que é da hora. Eu prefiro esses assim, cara. É. Eu também, hein? É assim que é bom pra bater nos outros. É, bater de trem que dá um... É, o problema é que meu caminhão tá muito pesado aqui. Pode andar aí, Dudu. Meu caminhão tá com 20 toneladas, não passa de 53 km. Shhh. É porque não tem habilidade. Ah, falou habilidoso. A habilidade é falta de cavalo mesmo. Já tô vendo o Renaultzinho passando aí, hein? Tá vendo? Esse Renault com o motor de... É, mano, é fraquinho, mano. Tô com saudade do Volvo já, mano. Ó o Renault vindo lá. Ó o Renault no retrovisor. Não tô vendo ele mais que esse que tá dando essas paradas aqui. Cadê vocês, cara? Tá atrás de você, eu tô vendo, tô vendo você. É mesmo, tem que passar o RD pra ele ver a gente. Vou fechar esse Renault, hein? Vou fechar esse Renault, hein? Vai lá, rapaz. Pode passar, pode passar em todo mundo. Essa é... Quem é esse verde? Tá passando outro caminhão, hein? É, tô vendo. O verde é... O verde é... É da rua. É verde. Cadê o Dudu? O Dudu foi-se embora. Aqui na frente. Pera aí, Dudu. Pera aí, Dudu. Matos, se vier... Se vier algum caminhão aí, vocês vão ferrar. Que pena já foi. O que é isso aqui passando? É o Rafa? Não, não. Eu tô atrás de você. Ai, o campeão! Nossa, o cara parou com tudo! A sorte que eu passei, velho. Ah, nossa. Bateu aí já! Porra! Caralho! Pô, ele veio junto comigo. Filho da mãe, velho! Virou na minha frente. Eu quase bato no RB e eu tive que tirar e pegar o cara de frente. Dei 35% de dano na carga. Ó, na carga não, no caminhão e 7% na carga. Mas não tem uma, mas não tem uma que vai certinho. Meu, tá 22 no caminhão e 13 na carga. Eu já tô aqui com o Dudu, vamos procurar um lugar pra encostar aí, Dudu. Ah, mas não foi culpa nossa não, o cara parou de vez. Caraca, moleque. Eu acho que nessa, por fora aqui não tem nenhum custo. Ele parou, ele tinha que ter dado seta antes, cara. Ele parou muito em cima. É, né? Ele deu seta na hora, né? Isso que é o pobrião nesses caras, velho. É. Até que na cidade aqui, velho, a gente vai por cento, os caras... Tem que ver que nem liga o pisca, velho. Ah, mas é. Isso é, motorista ruim é todo lugar, né? Me esperem, por favor. Meu amor. Nossa, nós estamos dando 50 por hora aqui, velho. Eu aperto o TAB e o único que aparece é o Rafa. É, eu tô... Eu, no TAB eu tô mentindo. Aí não dá pra parar. Descendo uma pista. Aí, aí, aí. Encosta um pouquinho na grama aqui. Essa pista do lado aqui é da hora, hein? Oi? Vou parar aqui. Aqui tem um riozinho aqui. Essa serrinha aqui é top, hein, cara. Não, não sabe entrar tanto esse mundo ali. Não, mas é porque é só uma pista, cara. Isso daí tinha que comer a pista toda. Eu já tô aqui, já. Olha o rio aí, galera. O rio que corre... Uma coisa, curiosidade. A água do rio é toda molhada. Vai. Pode ir. Você ligou? Toda, toda. Ele sempre vem com essa, né, cara? Eu acho que não tem... Pode me passar, pode me passar. Eu acho que não tem nenhuma aqui é seca. Não, não, não. Pode ir, pode ir. Pode passar, pode passar. Bom. Então, vambora. Vai na frente aí eu vou poder sair aqui só. E esse trânsito parado aqui? Vou começar a piscar farol e chamar na buzina, hein? A gente para pra esperar ele e ele não fica tirando onda. Pode passar, pode passar. Mal funcionamento no motor. Liga, misera. É, o meu também. O meu tá com 22% aqui e eu ainda tô passando, Leandro. Eu vou andar com o pisca-alerta ligado. 25 toneladas. Me fechar não, fiado. Eu tô olhando a câmera de... Oh, Dudu, eu tô na contramão, porra. Tá o quê? Tô na contramão. Eu achei que isso aqui é tudo nosso, nada deles. Não. É um caminhão de frente aí. Tá na contramão. Não, eu tava olhando pra traseira do caminhão... É, pra frente do caminhão ali. Tô vendo ninguém não, hein? Só o Rafa lá na frente, é milhão. Tô Dudu, pelo menos você, Dudu. Deixa pra trás. Tô segurando, tô segurando. Agora... Só porque vocês têm que... Ih, o caminhão desligando. Desligou total, desligou. Cuidado aí, cuidado que o caminhão parou. No boladão. Qual foi? Oh, Rafa. Cuidado que o caminhão parou com tudo aqui que desligou. Ah, mas essas latas velhas na frente, é foda não. Foda, tá foda. Vai passar alguma cidade aqui? Pra gente passar, a gente vai ter que na oficina urgentemente. Moleque. Ah, então, mas vai demorar. Eu tô segurando aqui, tô a cinquenta por lá pra ver se os caras encostam aí. Segura aí, segura aí porque fechou aqui por causa do trem. Chega. Fechou. Malandrão. Cara, se não é bater na tua traseira, é porque a gente não quis parar mesmo, cara. Porque essa vez tu dá, dá pra sair do lugar cegado. Todo mundo parou aqui em fila, bonitinho. Vou parar na bundinha aqui do Dudu. Obrigado, tem um cara vindo a milhão atrás de vocês. Nossa. Tomara que ele bata, mano. Ai, meu Deus. Vai bater. Ai. Passou. Nossa. Cagão, moleque. Como assim? O cara passou por dentro do trem, mano. Olha o outro, olha o outro, não aguenta esperar e tá indo. O trem tá passando por mim agora, mano. Eu vi essa zoeira aí. Olha o trem passando lá na fritura, galera. O trem tá passando por mim agora. Não, pra mim o trem já passou, velho. Pra mim o trem já passou, velho. A minha abriu agora. Ó, admin, não sei o que, driving, forbidden, olha lá. Olha o Rafa passando desde o trem. Oxe. Não, o meu já passou já. O meu não passou não. Porra. Meu abriu a cancela agora e o Rafa passou por dentro e cancela. Tá, né? Tá bom. É o coisa que é estranho, mano. Mostra pra cada um. A cancela que nem abriu. A cancela que nem abriu. Ixi, então vou esperar vocês. Abriu agora. Agora tá abrindo. Ai. Ai, esse é ai, ai, ai. A certeza bateu. Vou parar aqui pro poste, hein. Parei no poste. Parou no poste? Eita. Vou parar aqui na frente. Só pra dar uma... Que? Abastecer daqui. O quê, Berg? O quê? O quê? Eu deixei o cara passar aqui, moleque. Que tava muito enrolado. Oi, eu acho que o Rafa caiu um pouco aí, né? Não, eu tô aqui. É que é... Caído mesmo. O que é que te espera no poste? Quero ver vocês saindo aí. Se alcança, né? Pode ir, pode ir, pode ir. Sai de boa. Malandrona. Podio, Berg. Corre, Berg. Fui... Cuidado aí num cara milhão aí, hein. É, deixa ele passar. Deixa ele vir a milhão. Vai dar de cara com dois milhão. Bonito que eu não tô saindo agora. O que eu falei, cara? Quer um empurrãozinho aí? Já empurrão? Agora vai. Já saiu, saiu, saiu. Dá uma batidinha na poupança? É, eu dei um totó nele ali. Aê! Nossa! Quase! Caralho! Caralho! O comboio mais atrapalhado que existe é o nosso. É que eu parei por causa do cara que veio a milhão aí. Segura, João. Segura, João. Pode ir, pode ir, pode ir. A live de Ouro Truck até hoje, nada. É. Culpa do Leandro. Que culpa tenho eu? Ah, ah. Que é isso? É muito bom. Bom, vamos olhar no mapa aberto, a gente tá ainda, tipo, na direção de Frankfurt. É. Frankfort. Eita, fui trocando em marcha aquilo. Deu uns cento segundos. 158 quilômetros. Então e aqui? Minha cara é tal. Eu tô mexendo no celular e dirigindo, hein? Vai dar melhor, hein? Vai dar merda! Vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Vai dar merda, vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? do qual foi? Do parou, do parou, do parou. Bibi! Ô, motorista mal. Alguém chegou na minha polpaça aí também. Caralho, meu camelo desligou. Eu tô junto com o Rafa aqui na frente, pois que eu parei aí. Vai, Dudu, vai, Dudu. Que loucura, Berg. Corre, Berg. Esse é o comboio mais atrapalhado, cara. Legal. Já tem o título do vídeo, já. O comboio mais atrapalhado. Os Trapalhões. Os Trapalhões. Os Trapalhões. Trapalhões. Louca, eu já falei, eu ainda vou fazer a série Loucademy do Polícia. Cuidado, hein, alguém pode copiar. Cuidado, radeado. Vou fazer na sua frente, vou dizer que a ideia foi minha. E passa na sua frente, hein, Leandro. Eu mudo o nome da minha série lá pra Loucademy. O RRD, ó, no conteúdo dessa chamada, ó, pelo amor de Deus. Cuidado aí, vê o RRD, você tá ligado, né? E o... Sabe que o RRD é ladrão de ideia, né? Meu povo, filho. Tô bravo, né? É bruto aí. Tá passando o cara a milhão aí, ó. Não, e ainda peço like ainda na ideia. Pera, pois é. Ah, malandrão, tá achando que você ia o quê? Então partiu, então. Ih, rapaz. Ih, capítulo. E aí, desconhecido, quer ser meu amigo? Meu amigo, meus amigos foram embora. O mundo cagou pra mim. Pera então, pera então. Vamos ver se esse caminhão aí é bom mesmo. Tá vendo, galera? Eles deixaram pra trás e foi de outro mundo embora. Tô com 20 toneladas aqui, vocês podiam me esperar. Porra! Eita, meu caminhão tá desligando. Eu tô a uma freada da tua traseira. Meu caminhão tá desligando. Muito bem. Mano, você tá com cuidado aí, vê que meu caminhão tá desligando de vez. Passa aí, velho. Desligando de vez aqui. Puxa, nossa, moleque. Cadê, cadê? Cadê a Scania? Cadê a Scania? Ah, achei que... Ele já tá vindo aqui, já. Chega junto, então. Ah, não é RD, não. Cara, cuidado aí que tá passando um caramelhão aí. Ai, ai. Eu e Dudu tamo lascando aqui, hein. Tamo aqui com... Ih, tá vendo o Calaíliano, tá vendo o Calaíliano. Vem Calaíliano. Que isso, que isso, que isso? Tô com cabeça desligando, velho. Nossa, olha a batida agora. Olha a batida agora. Teve acidente aí, já? Um segundo, rapaz. Pô, o RD é muito lindo, mano. Tá vendo? Tá vendo? Pode errar de mim aí, hein. Cuidado. Pode errar. Tchau, o negócio dá uma parada aqui. Eu vou esperar os caras. É, dá uma segurada aqui. Essa foi linda. Viu? Viu o administrador falando aí? Olha o RD me fechando. Mas ele falou pra quê? Viu o administrador falando aí? Falou o quê? Mas ele falou pra quê? É. Ele falou, ele falou... Ai, cara, peraí. Tudo e saiam da pista. Não, ele falou o seguinte. Se você for ultrapassar e bater com alguém de frente, você leva a banco. É? Olha aí. Ainda bem que eu fui piloto, hein, Dudu. É pra vocês, hein? Ah, olha o cara batendo aí, velho. Ainda bem que eu fui piloto. Mas e se o cara batendo em você de frente? O administrador vai saber quem fez. Ele sabe que ele vê tudo. O administrador sabe. Isso com a administração. E foi bem na hora, você viu? Bem na hora que eu tirei. A hora. Mandou uma mensagem na sequência. Eita, meu caminhão desligou. Ai, cara. Ligou de novo. O caminhão do Rafa desligado é mais rápido que o meu, bicho. Isso é incrível. Cadê o RD? Tô aqui, tô aqui. Chegando, chegando. Vambora, vambora. Vira aí logo à esquerda aí, ó. Passe aí, deixa. Passe aí. Dá tempo de parar. Eu sem querer passei. Será que vai sem querer mesmo? E tem outra coisa também. Se você andar de noite com o farol apagado, leva a ban também. É, o meu tá ligado aqui. Eu já deixei ele ligado já. O meu tava de dinheiro ligado. O cara já tá vindo. Na vida real é multa. Aqui é ban. E qual que você acha que é pior? O ban. Aqui é... Ih, aqui é duas pistas pra gente, né? Opa, aqui vai pra maneira então. Mas já lá tá vindo. Ai, caralho, quase que o bate no RD agora. Nossa. Próxima direita aí, como é que é? Próxima direita aí. Próxima direita aí. Próxima direita, é direita. Próxima direita. Próxima direita. Próxima direita. Próxima direita. Porra, Dudu, você teve que ir lá na outra mão pra fazer a curva, Amadu. Valeu, 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 valeu. Caralho! Ó, ó. Tá vindo um cara aí na mão dele aí, cuidado aí viu o que vocês tão passando aí. Tá, é, é, faixa, faixa, faixa continua aqui, não pode. É, porque daqui a pouco vocês tomam um ban aí, entendeu? eu já levei ban aqui no Eurotrunk dois dias eu xinguei o cara de filho da mãe aí o administrador filho da mãe cara ele me mandou a foto ainda mandou a foto lá você xingou o cara de filho da mãe eu já vi ninguém fala nada agora filho da mãe porque vai que o cara nasceu sem mãe né é um insulto muito grande vai que ele nasceu de uma cabrita alguma coisa assim um cabrita se ele ainda tivesse nascido uma cabrita ele ainda ia ter mãe para todo mundo aí porque tá parado aqui o farol tem mó galera aqui ai caralho ai mal funcionamento não mas tá todo mundo lascado aí tá maluco tá todo mundo estragado e porra não terminou um com o caminhão 100% né bom a velho mas aquele cara lá foi muito viado velho é é nada o rd vai terminar com cem por cento eu sempre sente dano né é cem por cento entendi cadê ele fala ainda cadê tu cara eu tô aqui e saindo de manhã ainda saindo eu não paro ah você tá zante você não parou aqui não agora que sinal fechou pra mim ó só que meu caminhão tá sem freio o freio dele não pega passou de vez tá sem freio é tá passando todos os sinais entendeu aquele velho vermelho ele freio dele aí ele aí o freio o freio é desabilita o tecnicologia aí é nova mano mas tá com falha né cara porque tá estragado ai caralho de novo cara oi oi bateu aí essa porra de cinega escroto fazendo parada falou do 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 a rd a rd a rd tá com a nossa velho na curva ele jogou para o mato moleque habilidade lixa tá louco o rd oi e hoje vai ter live do gta 5 ou vai ter vida do crime hoje é dia de gravar vida do crime e queria fazer uma live né mas aí a gente vai ver se dá tempo de fazer os dois assim os dois valeu rd tamo junto moleque falou é isso aí vacilão fecha o mesmo tira print tira print e manda para mim tira print e mandar para o administrador tipo animo dois anos moleque tá achando só porque você tava lá no filme velozes curioso assim que você tem poder para a produção perigosa ai caralho fudeu o que é cobrado de asia é lixo do seu dó descoberta oi caramba ainda parece que não cara tem quantas pessoas aí E tem 10, só 10 Eu vou cobrar a garagem, mano Caraca, moleque Eita, cara velho O que eu tô fazendo aqui, minha empresa nem é aqui, mano Bati no cara aqui, velho, agora ele inteirou 40% de dano Calma aí, deixa eu passar pra lá, deixa eu passar pra lá, peraí Mas por que você tá entrando aqui, Dudu? Não, eu tô entregando a carga, minha empresa Eu tô entregando na minha empresa aqui Ah, só entendi Eu fui seguir os caras Ó, 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 só a treta aqui, tá plantado uma treta Tá plantado Quem que eu fechei? Quem que eu fechei? Bateu num cara aqui, ó, que tá só com, tá sem carga aqui É, 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 zero dele, né O cara lá é BR, olha, chegou os BR do cara Caraca, caraca, sei lá, o que é isso Agora sim, essa daqui é a empresa Não, não é essa empresa não É a outra E aí entrar na empresa é errada Ó, ó, o malandrão não entregou a carga, hein Não, mas a minha entrega não É Nem eu Malandrona Eita, eu acho que eu não vou conseguir estacionar essa não, velho Tomara que não, seu otário, caô Facilão, cala a boca, caô Vou lá comprar a garraginha lá, ó Nossa, tá com muito L aqui Eu não vou conseguir estacionar essa não, velho Caralho, não tô isso, você tá ganhando Tá, o caô, o caô, o caô Valeu 10 mil agora Ilumina aí, ilumina aí, ilumina aí Beleza, vou iluminar aí, hein Lua, vai Vocês abandonaram a carga de vocês? Não, eu já assisti Ah, eu lá amei O Dudu e o João aqui abandonaram a carga É, tô vendo Eu não, eu estacionei rapidasso Cara, eu tô achando que vocês estão aqui nessa Ah, já foi, deu certinho aqui, é isso mesmo Descionei certinho, galera, retinho Tolerável, nossa senhora, cara Tá de boa, ganhei 4 mil conto ainda Ah, eu perdi Ah, que raiva, mano Opa do Leandro que eu bati, velho Opa minha? É Mas então, se é isso, moleque Eu vou finalizar aqui mesmo Pera que tudo não vai alinhar aí, filho Cita Corra, meu filho, corra Não, 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 não tá indo pra lá, olha O que é a garagem nessa bagagem? Logra aí na sua esquerda aí Vamos finalizar o vídeo aqui Aí Caralho, caralho Caralho Só que não vai aparecer na thumb não Caralho 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 Que louco Caralho, cara, foi na moral rapaziada Vai ver, mano Eu vou invadir tua série e vou te matar, mano Vai ter vídeo seu ainda, né, viu? Vai ter vídeo seu ainda, viu? Eu vou invadir tua série e vou te matar Vai ter vídeo seu, aí, aí, aí saídas do país ele fica iluminando boa dúvida o câmera do papo liga para o alto foi alto perto do jogo o Dudu escureceu Dudu beleza galera eu vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado o canal da rapaz o canal da rapaziada está aí na descrição o canal do Leandro, o canal do Rafa o canal do Dudu, você tem canal João? tem sim o canal do João também vai estar aí galera muito obrigado por assistir até aqui manda um salve pessoal salve galera é nóis falou galera, esquece do like like salve galera é nóis ui 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 Obrigado.